COMEÇANDO MAIS UM VÍDEO! Sabe quem foi mais importante do que começar o vídeo? Deixar o like! Faz uma merda! Que barulho é essa? A tia Bebel não gostou. Que que é isso? Irritando a minha mãe, faz de novo! Por que que eu dei uma buzina pro meu primo, né? Eu não mereço isso! Bate nele com tua força! Ele tá ganhando! Ó, ó, quer ver? Na cara dele! Quando ele faz assim, ó... Cuidado que ele fica muito bravo! Ah! Ah, ele chegou! Vocês vão gritar o vídeo inteiro? Vamos! Ah! Ui! Ah! Minha bunda, Fer! Uhul! Mas pisa mais no sensor, pisa mais no sensor. Ela não tem peso, Fer! Ah! Ah! Ou tem? Agora tem! Ah! Me saiu coca! Todo mundo da casa faz coca que eu não ia sair dele! Vai bater nele! Tirei a sua arma! Tica, tica, tica! Tica, 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 tica! Ah! 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 Psh… Vem pro fight então! Ah! Pó! Boa! Pó! essa vai começar pegando pega pega um dois e já o que é que você não vai e aí meu chá vai buscar a minha Minha Eu vou dar descargue em você Cadê seu duvenzinho na privada? Não tá deixando ele? Vai de costas então Em 3, 2, 1 Não faço isso em casa Vocês viram aonde vão essas brincadeiras? Eu tenho um desafio pra vocês Cada um pega uma folha E vocês tem que fazer um retrato Meu em 2 minutos Quem fizer a pior desenho Vai pra piscina gelada Não, e o vencedor Compra tudo que quiser no mercado A piscina mais gelada do mundo E ainda tá chovendo Começando em 3, 2, 1 Valendo O Enzo tá fazendo mamão de brócolis ali Mas não fez uma bola com retângulo embaixo Apenas que eu sou Minecraft Já passou 42 segundos 20 segundos 20, 19, 18, 17, 16 3, 2, mão pra cima Vamos Aos análises Vamos Meu Deus Vota aí, qual que vocês acharam que ficou melhor O do Enzo Ou O da Manu Que parece mais a Mônica Defeituosa né Eu fiz você forçuda Qual dos dois que vai pra piscina agora Eu acho que os dois tem boas características do Natan Estão sendo bem honestas Coisa demais Eu acho que empatou E aí Os dois vão pra piscina E os dois vão escolher tudo no mercado E aí Já deu pra piscina 3, 2, 1 Vão A gente não tá tão ruim assim Alguém aí do grupo vai tomar banho hoje? Que? Não vai dar barulho aí embaixo Calma, calma, calma Vamos ver o som que ela fez agora depois de passar por essa água super esquisita E aí Você tá doido, Piazito? Olha aqui uma coisa mesmo Nossa senhora Nossa, desapei muito Um, dois, três e... Ai, tá doido Não, velho Ah, não Ah, não Mas olha só esse Chocolate Mas esse é chocolate Olha assim, esse aqui é igual do Simpsons, né, velho? Qual? É Chocolate E o branco a leite ninho Eu não mereço isso, mano Então hoje vocês empataram Tem o prêmio de ganhar donuts Pode atacar, galera Ei Ei Olha você e cortar não vai ganhar, mano Ei 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 Eu Ei 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 Cadê ele? Cadê ele? Acho que ele passou reto. Ele vai aparecer, tipo... Nossa, isso tem gosto de... abóbora? Acho que eu sei! Aonde? Lá em cima! Sabe que a Manuzinha teria a coragem de subir lá em cima? Não? Você pode subir lá em cima e eu fico no banheiro. Já é? As crianças explorando o sótão do quarto gamer. Tá, agora tem isso aqui, agora tem isso aqui. Já foi? Altas zoeiras hoje, galera! Se inscreve no canal aí rumo aos 2 milhões. Até a próxima e fui!